Ho, ho, ho! Boas festas a todos! Como podem perceber, estou muito longe dos meus estúdios, mas não tem jeito, né? Os boletos continuam caindo no final de ano e o patrão, o ganancioso Lucas Carrano, tem metas a bater, então estou eu cá no meio das minhas férias para fazer o último Fala Membro de 2021. Pedi as perguntas dos membros do canal, chegaram quase 100 perguntas, escolhi três das mais capciosas considerando o momento, então vamos direto a elas. Começando aqui pelo Leonardo Prujansky, que é selo vermelho e preto, já está com a gente há mais de 12 meses. Léo, muito obrigado aí pela parceria. Ele pede para falar sobre o futuro do Felipe Preguiça no MMA. Para quem não acompanha o meio do Jiu-Jitsu, o Felipe Pena, né? Felipe Preguiça, ele é o atual campeão mundial de Jiu-Jitsu absoluto na faixa preta. É verdade que a gente não teve a grande aguardada final dele com o Nicolas Meregali, do Rio Grande do Sul. O Buchecha migrou para o MMA, então pela primeira vez em muitos anos o Buchecha não está ali no meio do absoluto. E o Meregali foi desclassificado, né? Porque mandou o dedo médio numa luta e acabou sendo eliminado por conduta antidesportiva. Mas ainda assim, o Preguiça chegou na final, não teve adversário, acabou sendo campeão e botou a faixa preta no meio do tatame indicando que está aposentado do kimono. O próximo passo dele vai ser disputar, ele vai focar no ADCC de 2022, que vai ser no final de 2022. O Preguiça hoje está com 30 anos até completar o ciclo do ADCC. Ele vai estar com 31 anos e aí vai migrar para o MMA. O Preguiça também já foi campeão absoluto do ADCC vencendo o Gordon Ryan na final. Infelizmente, nesse ADCC a gente não vai ver o embate deles porque o Preguiça está na categoria até 99kg e o Gordon Ryan acima de 99kg, sendo que o Gordon Ryan está fora do absoluto porque vai fazer a superluta com o André Galvão, né? E o que vai ser o Preguiça no MMA? Claro, o primeiro tem todas aquelas variáveis. Qual vai ser o evento? Qual é o planejamento de carreira? Ele vai para o One Championship, como foi o Buchecha, que é amigo pessoal dele. Ele vai pelo caminho do circuito nacional para ir direto para o UFC, como fez o Rodolfo Vieira, por exemplo, que também é amigo do Preguiça. A gente tem que saber exatamente o que ele vai fazer, quanto tempo ele vai ter para treinar, focar mais em rest. Em rest ele já treina para o ADCC, mas focar ainda mais para o MMA, jogo de grade, trocação, boxe, kickboxing, Muay Thai e tal. Isso tudo entra na equação. Agora, tem uma diferença grande que a gente pode notar aqui é que tanto o Buchecha quanto o Rodolfo, eles, assim, todos esses três, os grandes nomes do Jiu Jitsu que migraram e vão migrar para o MMA nos últimos tempos, são lutadores completos. Eles são bons em qualquer situação, são rápidos, fortes, flexíveis e é por isso que chegaram no topo da cadeia alimentar do Jiu Jitsu. Com isso dito, o Buchecha e o Rodolfo são mais passadores, quedam, ficam por cima, muita pressão, muito peso em cima dos adversários. O Preguiça é um cara que faz muita guarda, ele puxa muito para a guarda e esse tipo de jogo no MMA, ele às vezes não traduz tão bem. No MMA, geralmente, o passador, o cara que joga por cima, ele tem um pouco mais de facilidade para se adaptar, porque no MMA, óbvio, você puxar para a guarda alguém, você vai estar tomando soco, um soco pode definir tudo. O Preguiça talvez tenha que fazer um rearranjo do jogo dele, até porque ele faz muito ali aquela De La Riva invertida, gira por baixo do adversário para sair no pé. Isso tudo no MMA, é óbvio que pode funcionar se você for rápido, mas você pode estar tomando pancada. Talvez tenha que ter uma pequena adaptação no jogo do Preguiça, mas é um cracaço. Por cima ele também é muito bom, no ADCC ele queda bastante, chega nas costas muito fácil. Sem nenhuma dúvida, é um nome que a gente vai ter que acompanhar, e eu vou acompanhar aqui nos vídeos do sexto round. Quanto à categoria de peso, ele lutou o Mundial de Kimono até 100kg, ele vai lutar no ADCC até 99kg, mas ele já foi campeão Mundial na Faixa Preta até 88kg. Ele é muito alto, está mais forte agora, mas eu não tenho certeza se ele vai... Peso pesado esquece, não acho que o Preguiça vai de peso pesado no MMA, né? Porque ele em off deve pesar 100kg. E eu acho que vai ser meio pesado, com muita possibilidade de ser meio pesado, sei lá, 80% de chance, e 20% de chance dele querer tirar mais e bater os 84kg do peso médio. Acho provável que tenhamos uma escadinha. Rodolfo peso médio, Preguiça meio pesado e bochecha peso pesado. Mas também boa sorte ao Felipe Preguiça, cracaço da Arte Suave. Pergunta enviada pelo Davi Piovesan, que também está com a gente há mais de 12 meses. Muito obrigado, Davi. Considerando que ambos sejam impecáveis dentro do octógono nas próximas rodadas, quem chega primeiro numa disputa pelo cinturão? Rodolfo Vieira ou Alex Poitain? Faço a pergunta sabendo que os fatores que contarão são timing, apelo comercial, frequência e etc. Pois é, Davi, os dois já estão com lutas marcadas. Eles, inclusive, vão pegar, coincidentemente, brasileiros. Rodolfo pega o Wellington Turma em janeiro e o Poitain pega o Bruno Blindado no mês de março. Então está congestionado a categoria para os brasileiros. Ainda tem o Gregory Robocop, o André Muniz Sergipano, Borrachinha. Talvez seja a categoria que a gente tem mais possibilidade de ter muitos canqueados em 2022. Mas, com isso dito, é muito simples essa resposta, tá? É óbvio que o Poitain, se for perfeito para os dois, vamos dizer, o Rodolfo finaliza no primeiro minuto e o Poitain finaliza no primeiro minuto, o Poitain vai ter muito mais destaque, independente, sim, perfeito para os dois, né? Ele vai ter muito mais destaque e muito mais hype do que o Rodolfo. Em primeiro lugar, por causa, o grande motivo é a narrativa com o Israel Adesanya. Sempre que o Poitain for lutar, dar entrevista, ele é o último cara que nocauteou o Israel Adesanya. Sempre vai acompanhar ele. Enquanto o Israel Adesanya for campeão e dominante da categoria, o Poitain é o cara que pode mudar as coisas. Então, essa narrativa é muito forte, ele sempre vai ter essa força. Em segundo lugar, porque o Rodolfo teve uma derrota muito dolorosa no UFC em 2020. Foi finalizado logo ele. Então, ele só tem uma vitória depois dessa derrota. Acho que até reconstruir o caminho vai demorar mais um pouco. E o número três é que o Poitain chegou no UFC no ano em que ele foi duplo campeão do Glory. Ele era um dos cinco melhores strikers do mundo, peso por peso. E aí perdeu uma decisão majoritária para o Vahitov, mas depois chegou no UFC com a moral de ser o cara da trocação. O Rodolfo também foi o cara do jiu-jitsu, mas ele só chegou no UFC quase três, quatro anos depois das grandes conquistas dele no jiu-jitsu. Então, passou um tempo e nesse meio tempo outros caras do jiu-jitsu foram tomando espaço. O Poitain foi de um para o outro de imediato. Então, a gente viu o que ele estava fazendo no kickboxing. Acho que, em relação a hype, em relação a ser acelerado pelo UFC e ter grandes oportunidades, o Rodolfo e o Poitain, que são dois grandes baluartes das suas artes, estão em prateleiras diferentes nesse momento. Muita gente até fica falando, como é que seria o Rodolfo e o Poitain, que são completos opostos. Se a luta estiver em pé, o Rodolfo está morto. Se a luta for para o chão, o Poitain está morto. É o casamento de estilos entre brasileiros mais flagrante que a gente tem no momento. Mas vamos esperar, porque eles não devem se bater por agora. E o Poitain está um passinho à frente em relação ao pessoal querer vê-lo lá na frente. E para embalar, a pergunta enviada pelo Ronaldo Benevenuto Jr., selo roxo. Está com a gente há mais de três meses. Muito obrigado, Ronaldo. Fala, Renato. Caso o Charles vença o Gate e depois vença o McGregor, duas vitórias bem possíveis, você acha que o legado dele nos leves fica maior do que o do Habib? Se não, quem faltará ele vencer na divisão? Abraços e Feliz Natal. Muito obrigado, Ronaldo. Um Feliz Natal para você também, para a família Benevenuto e para todo mundo que está nos assistindo. Cara, essa pergunta é muito boa e é um caso a gente analisar. Se o Charles, como o Benevenuto disse aqui, vencer o Gate e depois o McGregor, ele terá empatado as três maiores vitórias da carreira do Habib, que é exatamente Dustin Poirier, Gates e McGregor. O Charles terá vencido os três nesse cenário proposto pelo Ronaldo. E o Charles também estará empatado no número de defesas de cinturão. Ele já tem uma, mais duas, três a três com o Habib, com o Ben Henderson e com o BJ Penn. E aí, nesse cenário, o que pesa mais? O Charles ou o Habib? Quais são os fatores de desempate? Os fatores de desempate, o Habib tem uma vitória sobre o Edson Barbosa, uma vitória muito boa, mas o Charles tem uma vitória sobre o Kevin Lee, que venceu o Edson Barbosa. Vale a gente lembrar que o Habib foi campeão vencendo o Al Iaquinta. O Tony Ferguson se lesionou. O Charles venceu o Michael Chandler, que é, na minha opinião, mais duro do que o Al Iaquinta, um lutador melhor. Tem um cartel histórico melhor. E aí, então o Charles está ganhando? Só que a gente tem que considerar que o Habib foi 29-0. Em 29 noites, ele não perdeu. Até no dia que ele estava ruim, machucado, etc. Isso é um peso. E tem aí uma vitória do Habib que eu acho que, nesse cenário, ainda complicaria um pouco, pesaria um pouco, que é a vitória sobre o Rafael dos Anjos. Que, na minha opinião, foi um dos melhores pesos leves que a gente já viu. O Rafael dos Anjos venceu toda a geração dele. Donald Cerrone, Anthony Petsch, Ben Henderson, Nate Diaz. E a vitória do Habib sobre o Rafael dos Anjos foi uma vitória dominante. Acho que, ainda assim, nesse cenário, o Habib teria uma pequenina vantagem. Mas, assim, eu tenho que considerar uma coisa. O Habib e o Charles não lutam porque o Habib está aposentado, ainda na flor da idade. Então, a gente não tem esse tirateima porque o Habib não quer. Agora, você perguntou aqui o que o Charles precisa fazer. Se o Charles bota mais uma vitória em cima disso, seja contra o BNU Dariush ou com o Islamahashev, de preferência o Islamahashev, que é o Habib 2.0, o Habib mais jovem, tem as mesmas características do Habib, ainda é influenciado, tem a grana do Habib, o suporte financeiro do Habib e o Habib no córnea. Se o Charles vence o Islamahashev e chega a quatro defesas de cinturão, aí, pra mim, é no contas. Se o Charles fizer esse ano de 2022, batendo Gates, McGregor e Islamahashev, o que é, vamos ser sinceros, é muito difícil, né? Não é simples fazer esse tipo de feito, mas ele será, na minha opinião, o maior peso leve da história do MMA, porque é uma categoria tão competitiva, com tantas variáveis, você conseguir esse tipo de domínio e esse tipo de resultado é imbasbacante, é de cair o queixo. E eu tenho ainda na minha cabeça que o Habib, se ele vence o Islamahashev, o Habib vai ficar muito sentido se coçar muito pra voltar, ainda mais se o Charles desafiá-lo, né? Mas, de novo, se for só isso, ele vencer o Gates e o McGregor, é para o duro, né? É disputa que dá pra gente conversar quem foi o melhor, e a gente pesa qual o tipo de vitória, e muita gente vai achar que o Charles já vai passar o Habib com mais essas duas vitórias, e aí é uma questão de opinião. Mas, para mim, o cenário é esse, né? Muito difícil, mas, para deixar claro, ele vence aí mais três lutas e vira o maior peso leve da história do MMA, que é um feito monstruoso. É isso aí, pessoal, espero ter respondido de forma minimamente satisfatória. Eu continuo aqui por Portugal pelos próximos dias, né? Vim visitar o meu pai, mas trouxe o microfone, a gente vai gravar o podcast do Sexto Round amanhã, e vou produzir conteúdo daqui também. O Carrano está lá em Divinópolis trabalhando, a gente vai tentar manter vocês entretidos pelos próximos dias, né? Durante as festas, e não percam também o Top 6 do Carrano, os melhores de 2021, melhores lutadores. Ficou uma compilação bem legal de informações de vários eventos. É só clicar no link aqui do lado, beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.